Como referenciar um print do Google Maps? Onde está a dificuldade? A dificuldade é que o Google Maps é um software. Ele é um software. Dá para referenciar ele? Dá. Mas eu vou pelo caminho mais curto. Como eu fiz? Eu fiz da seguinte maneira. Observe que aqui eu tenho uma imagem. Essa imagem tem o título. Então, aqui no meu caso, a figura 12. Imagem do Brasil com a divisão das placas tectônicas e linhas vermelhas. Indicação do movimento das placas. As setas vermelhas. Epicentro do terremoto. Está aqui. Maravilha. Qual é a fonte? Extraída. Imagem extraída do software Google Earth. E aqui, observe que eu coloco marca registrada. Então, eu vou em seguir, símbolo, está aqui. Marca registrada. E a data em que eu acessei esse software. Daria para fazer isso. É só isso. Porque no decorrer do texto, no decorrer do texto, aí eu estou falando aqui, é uma sequência didática, né? Então, aqui eu estou falando. Exiba a figura 12 para demonstrar tal, tal, tal. O que é a figura 12? Isso daqui é a figura 12. E na fonte, eu coloco o software Google Earth em 15 de outubro de 2022. Ponto. Eu identifiquei o software. Eu identifiquei que é uma imagem que eu extraí do software. E eu identifiquei a data de acesso. Acabou. Só isso já é o suficiente para você identificar o trabalho. Espero ter contribuído com a sua dúvida. Descubra o caminho para o sucesso com o TCC Agora Vai. Nossa plataforma exclusiva oferece um método comprovado de produção do TCC em apenas oito módulos. Com aulas diretas e objetivas que vai desde a escolha do tema até a apresentação para a banca. Além disso, você recebe suporte personalizado via WhatsApp com os professores Fábio e Ivan, incluindo chamadas de vídeo para dúvidas complexas. Envie seu trabalho e obtenha feedback detalhado. Também vai ter acesso ao grupo VIP no WhatsApp para interagir com outros alunos e acesso a muitos outros bônus. No final do curso, receba um certificado de 60 horas. Está esperando o quê? Acesse TCC Agora Vai.com.br e faça já a sua matrícula. Acesse TCC Agora Vai.com.br e faça já a sua matrícula.